Aí pessoal, mutuou, soltou todo mundo de uma vez, agora bagunçou, a não ser que a obra embaixo, né? Na verdade a obra que eu tô vendo aqui é pintura só, não tô vendo outra coisa ali, pintura parou tudo de novo, ah, deixa de esquentar os freios tudo. É triste, hein? Achei que ia descer esse aqui belezinha, chega aqui se tu muta. Aqui tá de quarta marcha. Solta o freio do motor, vambora. Tá de sexta agora. Vou botar no manual aqui pessoal, pra evitar o caminhão, o cavalo, né? O caminhão fica querendo trocar a marcha, achando que você tá querendo embalar. Principalmente o Scania faz isso, o carro quase não faz. Agora sim, agora, né? Isso tem que ter, não vou falar só prática não, consenso, né? Não, ali não adianta o tumulto. Ficar quietinho nessa faixa mesmo. Porém, igual eu te falei, agora não é mais proibido mudar de faixa pra ultrapassagem, viu? Pode ultrapassar. Vou rapidinho o retrovisor aqui pra enxergar. A janela tem que dizer que... Agora tá estranho esse cego aí devagarzinho, que levinho. Porque ele não passou ainda. A área de escape, tá vendo? O dia pra trás eu passei e tinha um tanque. Vem aí, ó. Olha lá, agora vai embora. Eu passo as pedras. Como eu te falei, a proibição maior é só amanhã. Piora a parte lá. Mudar de faixa aqui do trecho ali é proibido a tensão. Tá vendo a tensão aqui? Esse trecho aqui, ó, não muda de faixa não. Vindo a senha, 12 quilômetros. Vai dar mais uma marcha. Sexta marcha, o mesmo motor tá nada. E é isso, professor. Esse caminhão mais rápido, né? Tem que perguntar quando ele descer. Tô de sétima, pessoal. Esse aqui tá vazio pra trás do cara. Ele já pode voltar, se quiser. Sétima marcha. Pode até soltar mais uma, se quiser. Um pezinho aqui a chama. Sétima marcha, só o freirinho todo, descendo a Serra de Santos. Hoje um dia, em obras, também, com a primeira marcha aqui. Passar pra faixa aqui, não poderia. Mas tem que passar aqui, mas tem que passar aqui. Vem um tanque ali, eu acho que não sei se ele tá com o freio também, sabe o que tá? Por segurança, eu vou voltar pra faixa aqui. Uma situação dessa, não tem problema. Se vai lá, porque não pode, tá uma placa ali. Aí eu vejo um cara, bate atrás. Morre aí. Baixar uma marcha. Tá no manual, né, pessoal? Saí do motor de novo. Eu achei que era tanque, né? Fui de longe, dá a impressão que era um tanque. É um montanque. Tem que correr, deixa a leve, hein? Pra evitar problema. Isso aí pode. Só o horário que não pode mudar é da 18h às 20h, beleza? Tá vendo aí? Se não tiver pressa, desce de pôr sem esquentar o freio. Vou botar uma distância que tá muito perto aqui, ó. Tá uma freadinha. Mais uma freadinha. Continuo de sexta, não mudei. Não tô pisando no freio, viu, pessoal? Olha que bonito aí. Não deu pra ver ainda não, porque lá embaixo tá com serração. Dá pra ver se não. Por isso que ele não tá sem freio. Não sei freio, não. Caminhão pesado, né? Tipo, caminhão às vezes não teve motor não, é muito bom. Esse aqui é o Scania. O Becedão. Aí o pessoal da obra aí que tava fazendo a massa asfalto aqui, tá vendo? À noite eles tão fazendo a recuperação só à noite. Durante a noite, beleza? Aí eles fecham e descem pela outra pista. Só que você descer pela outra pista não é bom, né, cara? Você imagina, 15km numa pista que chega lá embaixo e tudo é ao contrário. Tudo é difícil. Eu espero que agora, esperando lá um pouquinho, o cara falou, não, vai abrir 5 minutinhos pra abrir. Demorou uns 15 ou mais. Demorou meia hora. E a fila deve ter dado ali um 4km. A galera desceu pelaquela pista ali, tá vendo a outra pista? E é a pista que volta. Tá vendo? Tem um caminhãozinho fraco ali. Parece que é um lixinho, né, assim. Que pressa, né, pessoal? Pressa e liga da perfeição. Serra de Santos. Deixa eu ver se aqui tem que dar medo. Eu aqui, vou segurar aqui pra ele entrar, senão vai pegar ali. Não cabe nós dois, ó. Ó, carrete de trânsito. Viu aí? Não ia caber nós dois aqui, ó. Viu como é que funciona? Muita gente não entende, né? É pra mim passar isso aqui, não atrapalha. E agora aonde que vamos mais passa? Os caras entram tudo aqui, ó. Vou deixar a seda ligada, deixa eu ver quando sobrar uma vaga pra mim passar, eu bato. Olha lá, quase bateu. Ah, lasqueira! Viu como é que é o 30 metros? Eu vou em cima do amigo aí quase e vou embora a cabine dele. Isso, viu, cara? 25 metros, né, né? 30, né? 30, né? 26 metros, né? Tá cera, né? Bem feito, mal feito. Isso aqui não foi feito pra carreta, né? Na época não deixei a carreta. E com o pessoal da direita, porque ele tá meio embaladinho pra minha carreta, né? E 74 toneladas, né? E, ó, tem mais outros nove eixo, né? E, ó, tá metenando com o vento, né? É, tá botando fogo na roda. Umades три lá. Ó, eu, Pedro... Fui em marcha, senhor Zé, foi em marcha, hein? Fui em marcha, baixa caixa. É os rapazes que estavam ali em cima daquela hora aí, da distância, estou com o mesmo peso que ele, estou descendo, nem freio motor estou usando, agora vou usar, isso é o jeito de dirigir, o scanner é mais difícil mesmo, o motor do scanner não é muito bom não, olha o barato lá, tem que ver aquilo ali, você já pode voltar, vou voltar aqui, ele está botando os pontos, eu sei que está acontecendo, não sei se isso é obra, quem quiser passar, que eu passo aí. Não se faz uma ação de você bater ou não, melhor você pegar a faixa da direita, da esquerda, quer dizer, agora nos túneis não é aconselhável andar na faixa da esquerda, aqui direto o povo espreme a gente, vou achar uma marcha, não vou não, estou de sétimo, tem que tomar distância, tem que tomar distância, porque o rapaz lá, o scanner ele, deixa, tem que abrir, porque o meu, ele tem isso o fio, acho que ela aqui fica ruim, você enxerga aí, não vou dar calma, ele me escura. Vamos baixar a caixa, vamos baixar uma marcha, se quiser passar, vou passar, vamos lá. Será que o pessoal pegou medo é do guarda, olha, para o guarda aqui, meu amigo, é problema, olha, derrubou fogo, olha, pode ser freio, perdeu o caminhão, derrubou fogo, esquenta, descendo, já era, por isso você não pode ter pressa, não pode ter pressa, olha lá, não adianta, estou de sexta marcha, não estou freando, viu pessoal. Vou cortar e vou emendar o vídeo de novo, mas não tem problema de perder.